Bom, doutor, mas eu quero engravidar no primeiro tratamento. Será que faço transferências com mais embriões? Será que mais embriões vão me ajudar? Bom, o que na Inglaterra está sendo feito? Na Inglaterra está sendo feito o melhor equilíbrio entre resultado e custo. E quando falamos de resultado e custo, é porque eles veem o custo total tanto da transferência como das possíveis complicações como dos cuidados dos bebês com complicações como a chance desse bebê ser saudável e nos dar a longo prazo um bebê que tem uma produtividade que não precisará de cuidados. Então as recomendações da NICE na Inglaterra são até os 37 anos e realmente são as que a gente tenta seguir aqui em Campinas porque temos transferências de blastocisto praticamente em 100% das nossas pacientes. Então mulheres, até os 37 anos o mais recomendado é transferências de um único blastocisto ou seja, um embrião evoluído de quinto ou sexto dia de boa qualidade até os 37 anos Durante o primeiro tratamento na Inglaterra eles transferem um um em cada momento em cada transferência Doutor, não engravidei na primeira mas tenho três embriões congelados vou transferir dois juntos ou um e depois dois? Não, vamos transferir na Inglaterra por protocolo e recomendação deles um embrião na primeira sobraram três embriões um, um e um Dessa maneira tem uma maior chance de gravidez com bebê nascido vivo Doutor, mas por que não transferir dois? Se a primeira transferência não engravidei será que não precisa de duas? Eles sabem estatisticamente exatamente o que vai acontecer e você ter transferência de dois aumenta as chances de gêmeos e gêmeos aumenta seis vezes as chances de paralisia cerebral por que? por causa das complicações hipertensão, diabetes e principalmente prematuridade os gêmeos tem uma chance de 50% ou seja, duas mulheres estão grávidas de gêmeos temos quatro bebês tem uma que terá um parto prematuro e esses bebês vão ter seis vezes maiores chances de uma paralisia cerebral ou seja, uma deficiência neurológica isto é muito grave é por isso que eles recomendam até os 37 anos um blastocisto de boa qualidade ser transferido durante o primeiro tratamento em todas as transferências 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 em todas as transferências